Fala pessoal, beleza? Mais um Gameplay aqui trazendo novamente pra vocês o Cyberpunk 2077 e a sua DLC do Phantom Liberty No vídeo passado a gente já fez essa missão aqui que a gente falou com o Hansen e tudo mais Depois a missão vai dar merda que realmente deu merda né A gente ajudou a Songbird que tá ali mexendo E como eu falei no vídeo teve aquela parte que a gente pôde escolher ela em vez do Reed e a Alex E a gente acabou escolhendo ela Então eu vou trazer nesse vídeo já dessa parte aqui do final praticamente onde vai ter a escolha Pra ver a diferença entre um e outro Então vamos continuar aqui galera Essa parte é aquela parte do interrogatório e das perguntas né Que a gente tem que ficar bem Não perca o tempo e energia em assuntos irrelevantes Foi o que eu ouvi Por isso você armazena toda a sua memória em bancos de dados externos? Na minha busca por, hum, higiene mental, economia espiritual, sim Acredita em Deus, Coronel Hansen? Qual deles? O Eurodólar? Os poderes geopolíticos? Ou tá falando do Deus cristão? Não, não Tudo perda de tempo Entendo Estou curioso para saber como você vai se virar na pós-vida Mudando de assunto Vocês aproveitaram bastante lá na Black Sapphire? Me falaram que o povo tava apostando alto Vocês saíram de lá mais ricos e felizes? No fim da noite perdemos nosso dinheiro Mas jogo de azar é assim mesmo Ah, pelo seu tom isso não parece te incomodar nem um pouco E não incomoda mesmo Eu gosto de dinheiro, é claro Mas não deixo ele controlar minha vida É aquilo que dizem das mentes brilhantes Acho que não é coincidência estamos fazendo negócios A Black Sapphire é o meu orgulho Trabalhei muito para fazer do lugar o destino da realeza de Night City Sua operação no estádio é bem impressionante Talvez até maior do que acontece nessa fire Tudo precisa funcionar em paralelo Para ganhar bilhões no comércio de armas É preciso encher os bolsos com os milhões dos poderosos O estádio é uma parte integral do meu trabalho em Night City Aliás, já tem um tempo desde que você veio a Night City Não é? Desde o Sinoshu Pois é Mas quase viemos aqui há um tempo O Aymeric tinha outros negócios em Night City Meu irmão é obcecado por carros Colecionador mesmo Sempre falo como ele adora uma ostentação Interessante E qual foi a raridade que fez vocês via metade do mundo? Você conhece um cara chamado Grayson? Ele queria vender um Porsche de um roqueiro americano bem famoso Todo mundo conhece o Grayson E esse roqueiro? Sim, eu lembro bem dessa venda aí Não deu certo O Grayson foi um idiota E deu pra trás na última hora Eu trouxe vodka Fiquem à vontade Ai que sim, galera mesmo Sempre você fica põe o prazer acima dos negócios Mas insisto Uma bebida simbólica Falou pouco, mas falou bonito Simbólica Não é muito americano, eu sei Mas é um costume que aprendi Com os meus amigos da Sibéria Pode beber Que simbólica Faz sua saúde Mas não pode errar nos dados Eu acho que você não bebia Não bebo Mas entendo a importância do ritual Seria falta de educação Recusar a maravilhosa hospitalidade siberiana Ih, já deu um toque lá Ah sim, quase esqueci Meus amigos de La Santé Mandaram um alô Do Bloco C Achou que seus amigos Estão enganados Tem certeza Você passou dois anos Naquela prisão Com o nome falso Passei Mas na ala VIP Aquelas baratas do Bloco C Não sabem quem está lá Peço desculpas Devo ter me enganado Ah, não falar da faca não Deixa quieto Ele vai falar agora Se eu não me engano Do trabalho Que eu já trabalhava Isso Eu vim perguntando por aí Fazendo a minha pesquisa E me disseram que você Trabalhou na Petroquena Três anos As corporações Raramente deixam Um talento desses Ir embora Como você conseguiu Se livrar do contrato É, essa aqui Não me lembro Coronel Sei que pode ser difícil De acreditar Mas não me lembro Eu armazeno minhas memórias Em bancos de dados Meus bancos daquela época Foram roubados Desculpe Eu queria poder responder Mas não consigo Imagina Tá tudo bem Ah Sondort Podemos começar O sistema tá pronto Você lembra do combinado Onde vocês conseguem Os códigos de acesso O outro fica comigo Ah Eu me ofereço O próprio carro Vamos lá então No vídeo passado A gente acabou escolhendo A Songbird Pra ajudar ela Ela acabou Hackeando todo o sistema Aqui E acabou passando mal Deu ruim Nós fugimos Não sabemos O que aconteceu Com o Reed Nem com a Alex Apenas que a Alex Conseguiu matar O Hansen Mas só isso Vamos ver Qual vai ser a diferença Oxi Tem um plano Pra quando a gente Conseguir a matriz neural Vou hackear a rede local Modificar o sistema De defesa E bagunçar O estádio inferior A gente vai embora No meio do caos Mas Quantas pessoas vão morrer Pra sobrevivermos Que importa Zeta Tech Eu consegui simular O ambiente nativo Do sistema O bunker Ele já vai ficar pronto Para os códigos de acesso Escuta ver A meta vai ter bem Em dois minutos Quando o Hansen Bater as mortos A gente vaga Vou bloquear o acesso A sala A Alex e o Reed Vão minimizar os riscos E sair antes Aqui está ela Em toda a sua glória Olha na esquerda Conferi a planta Do estádio Já sei por onde fugir Então Vamos Vamos lá Muito pronto Acesse Qualidade da conexão Um milésimo de decimal Vai ter que dar Vamos entrar Acessando o sistema principal Tô vendo Tô respondendo Cai armado Armado Não te cai armado Só Mais Um pouco Tá Sua vez Pode inserir os códigos de acesso Estou do seu lado Trair a songbird Só mais um minuto Vai ser dessa vez Vai ser essa escolha Vamos ver Relaxa song Estamos quase lá Tá demorando ali A matriz neural Kurt Temos um problema Não Eu consigo resolver Esse aqui Achou mesmo que ia dar certo? Olha Olha Ixi Ixi Alex Rodou Será que a gente vai rodar também? Putz Alex Já era Maluco do céu A bicha Tá possuído Mas que porra é essa? O louco Mano Ele é o super choque Você Matou Alex Não Vi Foi você A morte Dela Então O plano do Reed Nós derrubar A Alex Nós derrubar A song Falhou Ela pirou A Alex Rodou Filha da puta Filha da puta Que porra é essa? Que porra é essa? Como assim? Eu Pode usar arma Podia ter Posto aqui Aquela hora As arma Então vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Minha metraladora Também Pra ficar mais fácil Perdi o Alex Você tem que ir Seu tempo acabou Você tem que ir com o seu tempo Acabou Será que o certo era a gente ter Pra ir do Reed Pra ir do Reed Mesmo Pra não ter ficado Tão assim Do mal E a Alex Talvez está viva Matou O Reed O Reed Não O Hansen Mas ela poderia surtar Qualquer hora Porque tanto que A Eu estou fazendo Esse vídeo Aqui Depois que Exatamente depois Só voltei o save Para regravar Para vocês Porque eu não sei Se no final Ela endói Da mesmo Ela fica mais Vixi O cara ali Está fudido Eu não sei Se mais pra frente Ela vai pirar Mais ainda E vai trair Nós depois Pode acontecer Mas Eu vou também Fazer esse save Da continuidade Daqui Mais pra frente Eu volto Opa Sai Eu volto Naquele save Onde Nós estamos Do lado Da Sandy Pra ver Se no final De tudo Ela ainda Estoura Se ela ainda Fica loucona Ou se ela Escolhendo ela Não perde ela Faz Volta Sem Amigo Do Amigo Do Alex E Ali Nós Acabamos Traindo Eles Para escolher A Song Aqui A gente Traiu A Song Para escolher Eles Naquele Quando A gente Escolhe A Song Alex Vive Fluid Fluid Não Não sabendo Se vive Não Só Quer dizer Eu digo Que vive Mas A gente Não Viu Né Maluco Aqui é Todas as minhas Coisas Né Se não me engano Deixa eu Fazer isso Peraí Galera Essa Aqui A minha Arma Minha Escopeta Era Essa Pistola Eu Tava Usando Essa Isso Deixa eu Se pegou Ah Não pode Usar Roupa Vamos Pô Traje Do Américo Aí Américo Outra Arma Contagem Fazer Que Nós Não Viu O No Final Do Nós Escolher O Assunto Olha o Kurt Falando A gente Viu Pelo menos O que a gente Sabe é que A Alex Matou No outro Final A Alex Matou Conseguiu Matar O O Mas Fala O Hansen Só isso Nós Não Viu Ela Depois Eu Não Sei Depois Se ele Sobreviveu Se ele Conseguiu Escapar Imaginamos Imaginamos Sim Mas Que É O I I I I Acabou A Bala Que Sou Louco Vem O que Foi Isso Aqui Peraí Tem Atrás Também O O O Louco O 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 Deu ruim, ruim demais Com certeza Pega essas coisas, eu sei que tem umas coisinhas legais, depois a gente pode vender e valer uma graninha Agora a gente vai pra lá, vamos voltar Deixa eu ver que você tá assustado Bum, tchacalaca Eu vou fazer assim, eu vou trocar né, porque Não morreu? Ah Outra gente foi pelos túneis né, e fugiu com a Songbird Opa Mas da onde que tem alguém me snipando? Olha lá, um pedido aqui, nossa Deu ruim Deu mais Aperte que eu vou pegar essa mulher Aí Boa O que é que eu faço aí? Eu lembro que não Caralho Atiração Ah, agora a gente vai enfrentar ele Vamos mandar um corte de pergunte Para ele Alguém já chegou tão perto assim? Estou 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 forte Nossa O que é isso? Ah, qual foi? Toma Ah, me ferrei Você não vai conseguir Caralho Ele realmente é forte Caralho Então Você quer ser o novo mascote da Myers? Eu quero é você morto Você não acha que eu vou me entregar, né? Tenho que admitir Estou decepcionado Se a Myers Levasse a sério Teria manda... Oh, louco Você não vai conseguir Toma Vixi Vixi Na porrada Não vai dar não Deixa eu super aquecer ali Vamos ver Vixi Se eu tivesse com a luva de gorila Se eu tivesse ja na luva de gorila Talvez Na porrada oi que feliz me pegou no ar e nós vamos ver que se eu trocar aqui as pessoas mais fortes que você tentaram e fracassar Ué, não foi nada de vida, é isso mesmo? 7 6 10 Agora vai me matar 2 Ah, porque não valeu? Vamos dar um curto circuito nele Ah, me matei 3 2 Ah, me matou, não boto fé não Nossa, faltando 2 de vida 2 Rapaz, ele é forte mesmo Hansen Pera aí Tô aqui, deixa eu ver se eu posso cobrar Ué, braços de gorila Pera aí, tem alguma coisa errada aqui Vamos tentar cobrar Ah, mentira que eu não posso instalar Meu braços de gorila, não era esse aqui Lâmina, louva a Deus, não tava fraca assim Vai ter que ser Vamo lá Vamo lá Carajo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cadê minha Sniper 05 Cadê minha Sniper 05? Vou fazer um teste Será que... Ó Eu nem reparei a vida do aflo Oitenta e três É Oitenta e dois É Oitenta e dois Oitenta e oito Não trato pessoas como piões Você vai pagar por isso Oitenta e dois Pessoas mais fortes que vocês tentaram e fracassar Olha lá Que infeliz Tem que ter bastante dificuldade Será que eu posso Mochila O que que eu tenho aqui Eu não posso fazer isso agora Legal Toma Toma Vixi Me infeliz Eu quero você morto Você não acha que eu vou me entregar Tenho que admitir Tô decepcionado Se a Myers me levasse a sério Teria mandado Agentes especiais Deixa eu voltar pra Tá Infeliz Ele vai tentar vir pra cima agora Impressione Ele não tá tomando dano Pessoas mais fortes que vocês tentaram e fracassaram Mas não pode deixar ficar sem vida nessas horas Se não a gente toma Ah Fodeu Agora você se fodeu Arromba Quase Vixi acabou a bala Agora sim ferrou Vamos voltar Vamos pôr uma metradora leve Vixi acabou a bala É É Escopeta Papapapá Fudeu de assalto Não vou ter bala Submetradora Será que eu vou ter? E morri Ah Mentira Minha vida Nossa Fiquei no osso Tó 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 Me ferrei Vou usar aqui a vida Ele vai tentar vir pra cima Ah, não tá a vida dele Deixa eu ver, cadê alguma coisa Não, vai explodir aqui Ah, errei Tá, usa a vida O resto tá bugado Acho que bugou a hora que eu pulei minhas pernas na minha frente Não tava sem antes Dezesseis de vida To Mas já tava sendo, mano, mano Vixi, olha ele correndo, velho Vou esperar um pouco mais de vida pra brincar com ele Vem cá, vem forte Seis Três Oxi Dois de vida de novo Mas já vida eu tô com mais vida Toma Mas não pode brincar não, hein Rancho é forte Dois Vem aqui, vem Morreu Tó Vixe, bugou Ó A cara do Do Forte pra cacete O Hansen Falar pro cê O cara foi sinistro Cadê Meu Fuzil de assalto Deixa eu ver se é a escopeta dele que eu ganhei Não Nada Esse é o fuzil de assalto dele Que recebeu uma pistolinha Deixa eu ver se é a melhor que a que eu tô usando Não Nada é melhor Deixa eu ver se Roupa Não, ele não pode fazer isso não Vixe, bugou a tela aqui na luta contra o Hansen Rapaz, mas ele é difícil mesmo Que torna o feito da Alex no vídeo anterior De eliminar ele Daquele jeito que uma luvinha louva a Deus É muito forte Ou Ó Filha Eu lembro bem Nessa parte com a Songbird Não tava disponível o elevador A gente teve que ir pro outro lado Agora aqui com o Rui Já tá disponível Funcionando perfeitamente Ou a Alex A situação tá piorando Foi muito forte Entra no cabo Ou a Alex Foi muito forte naquela hora Ou o Hansen não morreu E a gente achou que ele tinha morrido Segura a Vip Vixe Tá Deixa eu pensar A Alex morreu A Songbird fugiu Talvez a consciência dela Ainda esteja preservada Caralho A gente vai achar ela Uma ciberpsicopata nesse estado Não vai passar despercebida Tem razão A prioridade é encontrá-la Onde que ela tá? Pode tá em qualquer lugar Eu vou conferir o rádio da polícia Se virem a Songbird A gente não sabe E nós também MaxTac? MaxTac? A MaxTac está na cena Recuado 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 Olha Ideais da MaxTac A polícia de Red City Todo então Todo mundo abre uma exceção Pra MaxTac Quando tem um ciberpsicopata envolvido Vamos seguindo MaxTac? Você quer mesmo enfrentar eles? Não, precisamos saber o que está acontecendo Será que acharam? O alvo é de classe ômega Repito, alvo, classe ômega solta MaxTac a caminho Será que acharam? Ali, ó Ela perdeu o controle totalmente Ela MaxTac posicionada, alvo na mira Não atirem Alvo apresenta um comportamento estranho Que porra Ela está no chão E parece estar inconsciente Alvo seguro Rapaz, ó Max O MaxTac tá foda mesmo Cara presidente, trago notícias Pode falar Estamos com problemas no momento E a Songbird está sob custódia da polícia Eu não tenho influência no governo da cidade Esse problema é fíru Nossa Cidadã da puta, essa mulher Tá bom Eu vou levar ela pra Langley E lembra Quero ela viva Langley? Eu achava que o plano era fazer algumas perguntas Ajudar ela a ir pra casa É, mas fica difícil conversar com ela nesse estado Não prestou atenção? Já era Ela vai ficar sob custódia federal Eles ainda podem ajudá-la E você Tá, e o que a gente faz agora? Agora mãos à obra Temos que fazer ligações Nós dois Para qualquer um que vier à cabeça Acha um que tem confiança Que consiga entrar nos sistemas da polícia Sorte sua Trilhar rede é comigo mesmo Sua experiência de campo é mais valiosa aqui Precisamos de um trilha plugado numa estação Focado só na alteração e nos fortes de dados Reed, temos que salvar ela Eu sei Ligue para o Sworn Hands Opcional É, galera Então Essa aqui foi a parte Onde A gente divergiu na opção Escolhemos o Reed Em vez a Songbird O que que tá acontecendo ali? Escolhemos o Reed Em vez a Songbird, né? E Acabou dando Essa grande merda aí Por assim dizer, né? Tamo naquela base onde Ué? O que que tá fazendo aqui no esconderijo? Infelizmente A Alex Foi de base Nessa parte aqui A Song foi capturada Em ambos os destinos O O O O Hansen morre Uma pelas mãos Quer dizer Na nossa mão ele morre Agora na mão da Alice Que foi Pelo vírus Parece que foi bem fácil Para ela É Parece que Ele também morre, né? Beleza Não sabemos Se ele Caso Realmente Morreu Mas galera Esse vídeo Vai ficar aqui Foi um vídeo Um pouco mais curto Porém Foi A só a parte Que divergiu Mesmo nas opções Agora nós temos Dois caminhos Para seguir Esse Que foi Escolhendo O Reed Acabamos perdendo A Song Pode ser salva Mas eu acho que não Ela surtou geral Teria matado Nossas diversas Ações Pelo jeito E Tem O caminho Da Song Onde a gente Salvou ela O que é isso aqui? A Sun Tá Recomeçar Tá bom Não Sei se ela Realmente Vai Morrer Se ele morreu, né? Mas vamos Fazer agora Vamos ter duas linhas De vídeo Tanto O caminho Da Song Quanto Esse caminho Do Reed Para ver qual vai ser A diferença Dos finais dele Beleza? Mas galera É isso aí O vídeo vai ficando Por aqui Deixe seu like Para fortalecer o canal Se inscreva Caso ainda não Sejam inscritos E ativa o sininho De notificação Para você não perder nada E nenhum conteúdo Aqui, beleza? Estamos tendo vários Outros vídeos aqui no canal Tanto do Assassin's Creed Mirrors Quanto do Cyberpunk E vamos fazer algumas lives Jogando esses jogos Explorando Para não ficar apenas em vídeo Beleza? É isso aí galera Valeu Falou Fui Tchau Tchau